E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o Google anunciou alguns dias atrás que o comando OK Google está agora em português para Android. Então se você tem um Android aí e já está com a última versão do sistema de pesquisa do Google, você já pode esperar aí pela atualização. Então você vai falar OK Google e depois o comando que você quer. Isso é muito bom. No Android Moto X, no aparelho Motorola Moto X, o Android dele já tem essa função desde que lançou. Então você fala lá OK Google ou OK Google Now, se não me engano. E você dá o comando que você quer, sei lá, uma pesquisa de imagens, de texto, uma pesquisa no Google Maps e assim vai. Então agora essa função está disponível para todo mundo e o melhor de tudo em português. Antes só estava disponível em inglês. Ok? Então quem quiser aí já atualiza o sistema de pesquisa do Google, do Android e espera pela atualização. E a Ubisoft lançou essa semana o novo trailer do Far Cry 4, que mostra cenas aí incríveis. E quem quiser ver o trailer completo vai estar no post do site, mas uma parte está passando aí. O trailer traz várias cenas épicas, com bastante explosão, tiroteios, frenéticos, armadilhas. E o mais bizarro desse jogo, que todo mundo fez a piadinha, é os elefantes. Os elefantes enfurecidos que destroem tudo que vem pela frente. Então com certeza vale a pena ver o trailer do Far Cry 4, que vai ser um jogo aí sensacional. Ok? Quem quiser mais informações sobre essas notícias ou ver o trailer, é só clicar aí nos links da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.